Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Phoenix Wright, 23 de fevereiro, 4h15, Veríssimo, advogados. No último episódio, o Eduardo foi colocado na parede pelo chefe de polícia durante a investigação. Vem cá, senhor Veríssimo. Me diz... Ah, me diz você aí. Você já deixou o like? Não deixou o like? Favorzinho, deixa o like. Rapidão. Só dá um clique e simbora. Me diz, o que é que tá acontecendo nesse caso? Eu tô meio confusa. Bom, vejamos, eu também não sei. A vítima, o inspetor Bruno Bonfim, foi assassinada por uma facada depois das 17h do dia 21. Ele morreu no estacionamento do Ministério Público e na sala de provas do Departamento de Polícia. Como assim, e na sala de provas? O Ministério Público e o Departamento de Polícia ficam, tipo, a uns 30 minutos de carro um do outro. Bom, e isso é o que vamos descobrir, ou pelo menos tentar. Tá bom, vamos nessa. Que bom que ela tá otimista, mas não sei se isso vai ser de grande ajuda. Você pode surpreender, senhor Veríssimo. Hã? A gente tá nessa junto, né? Eu vou mostrar que esses óculos fundo de garrafa não somos só de enfeite. Vamos indo, a ciência nos aguarda. Ok, Ministério Público e estacionamento subterrâneo. Sabe, acho que não tem pra que nos preocuparmos com o município do Departamento de Polícia. Digo, nem achar um corpo lá, que diferença faz? Pois é, foi só a nossa vítima que foi morta na sala de provas, sabe? Mero detalhe, só isso. Além disso, a minha irmã nunca faria uma coisa dessas. Eu sei que não. Esse barril de óleo estava vazio. O barril derrubado pela Procuradora-Geral estava repleto de água. A minha irmã, apagando provas na cena de um crime, nunca. Ela pode até dizer que as duas não se entendem, mas na verdade a Emma adora a irmã. Não, não é isso. É só que somos ambas profissionais em nossas áreas e, além disso, eu confio nela. Grandes palavras pra uma adolescente. Bom, tendo ou não tendo manchas de sangue, a água do barril de óleo lavou tudo. Hehe, eu não ignoraria o poder da minha ciência se fosse você, senhor Veríssimo. Hã? Que sorrisinha é esse? Essa situação exige uma coisa especial. Luminol. Luminol? O sangue é um fluido bem viscoso. Não dá só pra passar uma água e lavou. Ele continua lá, mesmo a gente não podendo ver. Mas a polícia já deve ter feito testes com luminol? Os únicos olhos em que se pode confiar são os nossos próprios, senhor Veríssimo. Vai, experimenta. Eu? Por que sou eu que tenho que usar? Porque eu sou de menor e eu ainda nem tenho idade pra beber. A gente vai passar essa coisa no sangue, não beber ela. Toma, eu te empresto esses óculos. Oi, você tinha o colo sobrando? Pra testar e ver se há alguma reação de sangue, basta borrifar o luminol em cima. Tipo assim, tá vendo? Aperte a gente pra borrifar. Caraca, legal. Vamos ver. Temos gastando todo o luminol dela, né? Mas... Tá rolando a borrifação, foda-se. Tem sangue? Dá pra ver os olhos dela brilhando por dias atrás das lentes. Então isso é uma mancha de sangue? É tão... Emma, você tá tremendo. É só que é a primeira vez que eu vejo sangue de verdade. Grande investigadora científica. Tá bom. Enfim, isso é um vestígio de sangue, com certeza. Mas não tem alguma coisa de estranho nisso, sabe? Cientificamente falando. O que é de estranho nisso, cientificamente? O que é de estranho nisso? A localização da mancha de sangue? A quantidade de sangue? O assassino e o inspetor Bonfim tiveram uma briga aqui, não foi? Não acha que deveria haver mais sangue aqui? Eu acho sim. Digo. Tinha todo aquele sangue na sala do sapato da vítima. É, é estranho. Eles brigaram aqui e devia haver vestígio de mais sangue do que isso. Hum, ei, senhor veríssimo. Eu vou marcar na planta os locais em que acharmos raça de sangue, tá bom? Viu? Eu sou uma sócia super útil, não sou? É, claro, essa garrafinha também é uma mão na roda. Eu economizei muita mesada pra poder comprar. Luminol. Não dá pra ter certeza que a polícia vai mostrar todas as provas na audiência. Às vezes eles deixam de fora as provas que vão contra a visão deles, no caso. E cabe a nós revelar tais provas ocultas. É isso aí. Agora sim, parece mesmo que estamos investigando a ciência de um crime, né? Melhor eu borrifar isso em tudo que parecia suspeito. Hã? Como será que seu luminol irá reagir de minhas marmitas de carne mal passada? Senhorita Ângela? Você só confia nos próprios olhos, né? Nada mal, crianças. Essa marmita de carne mal passada do dia anterior é por conta da casa. Foi mal, mas essa apresentação realmente não me dá água na boca. Você realmente me jogou contra a parede hoje. Me desculpa, senhorita Ângela, mas... Não, imagina, tá tudo bem. A culpa foi minha. É, a gente sabe disso. Eu testemunhei todo o ocorrido de dentro daquela sala de segurança. Mas acabei ficando com medo de que isso não fosse ser convencente o bastante. E foi muito errado pensar assim. Eu sinto muito. Sinto muito? Você emitiu em juízo. Um ato imperdoável. Menininha, não se esqueça do ponto mais importante. Mesmo que o lugar de onde testemunha os eventos seja o outro, eu sei bem o que vi. Eu vi a procuradora-geral Ciel matar um homem a sangue frio e esse depoimento não largo. Ah. Juro pela minha honra como inspetora. Ela esfaqueou o Bruno Bonfim. Com certeza essa foto tem alguma história importante pra contar, mas qual? Então, a senhorita já foi inspetora, né, senhorita Ângela? Fui sim, mas isso foi há muito tempo, dois anos pra ser mais exato. Não importava o quanto o suspeito fosse durão, o quanto me enfrentava. E ele desembuchava tudo. Desembuchavam? Confessavam, cantavam feito canarinhas, sabe? Eu posso parecer um demônio às vezes, mas também posso ser um anjo. Eu não duvido. Todo dia eu fazia eles abrirem o bico sobre todos os seus podres, suspeito após suspeito. E logo eu passei a ficar conhecida como... Rainha do Desembucha. E eu achando que o nome tinha alguma coisa a ver com comida estragada. E a senhorita foi tirada? É, demitida? Ser uma inspetora foi como um sonho que se realizou. E ainda seria uma se aqueles promotores não tivessem me tirado do cargo. Foi tudo por causa daquele caso. Incidente SL9. SL9? Peraí, ele não pode estar falando. Tá porra. É, o que a senhorita acha disso? O incidente SL9 é o que tá escrito na faca. E no bilhete? Bonfim. Bruno Bonfim era o inspetor encarregado daquele caso, sabia? Sério mesmo? A faca era uma das provas daquele caso. Arma do crime. Estava marcada pra ser realocada bem no dia que ele morreu. É como eu imaginava. SL9 ainda não acabou. Poderia nos contar mais sobre o incidente SL9? Né, por favor. O incidente SL9. Tá. O que que é o SL9, mano? Tá. Será que ela vai nos contar alguma coisa se eu mostrar as paradas? Você disse que queria uma xícara de chá bem quentinho. Hum, tá. Não, ela não vai abrir o bico mais nada. Eu queria que ela falasse mais sobre o SL9. Poxa, que tristeza, né? Vamos pro departamento de coisa. Esse lugar ainda tá mais agitado do que já tava ontem. Os inspetores tão correndo tão rápido que pareciam só borrões. Acho que era de se esperar. Afinal, o inspetor foi morto por aqui. Mas enfim, a sala das provas, a cena do crime, de acordo com o panfleto que a gente pegou na recepção, é por aqui. Ela parece uma menininha num parque de diversões. Ah, é uma cena de crime de verdade. Vamos lá ver. O guardinha azul continua se contorcendo. Não sei por que isso é uma prova, tá ligado? Falando em dançar, está um samba de crioulo doido nesse departamento. Posso tirar as pilhas dele e não consigo parar de pensar que ele tá tramando alguma coisa. A gente pode entrar, né? Departamento de Assuntos Criminais, posto de segurança. Nossa, o pessoal aqui tá tão sério. Não é surpresa, sabe? Depois de um policial ser violentamente assassinado no departamento. Pois é, né, mano? Vamos trocar uma ideia com a rapaziada. Deve ser o inspetor-chefe. Está com olhos grudados na tela. Mas o que... Investigador morto na sala das provas. Não conte pra ninguém de fora do departamento de polícia. Essa não. Eu já contei tudo pra senhora do restaurante. Tô vendo que alguém tá a caminho do desemprego. Caraca. Deve ser um dos inspetores. Tá murmurando alguma coisa. É isso. O assassino usou gelo seco. Colocando gelo seco entre o trinco e a porta, seria possível trancá-la sem chave. Gostei. Aquele prêmio de melhor escritor já tá no papo. Ele não tá escrevendo relatório, tá escrevendo romance. Que porra é essa, mano? Tá, as coisas dos inspetores. É o mascote da polícia, o guardinha azul. O pessoal desse aqui é um pouco diferente daquele que tá lá fora. Ah, é que o guardinha azul dançante ainda está em desenvolvimento. Ele já tem marca registrada. Com certeza. Ele é revolucionário, moderno, cheio de estilo, style. Eu mostrei esse bonequinho pra minha filha. Ela chorou de emoção. Cuidado pra não mostrar o grandão lá de fora, então ela vai ter pesadelos. Caraca, mano. Tá, é que a gente pode ir pros assuntos criminais? Não? Tá, eu acho que a gente vai ter que ir pra entrada. E da entrada a gente vai pro posto de segurança. Eita porra! Ih, aonde fica o caipira? Qual é a decoração dessa sala? É tão excêntrica? De acordo com o panflete, estamos no posto de segurança na sala de provas. Ou seja, atrás dessa porta fica a sala das provas, cena do crime. É o que parece a... O que foi? São esses cactos. Eles são tão espinhentos e tão imponentes que é difícil manter a calma. O sertão não é lugar pra quem não aguenta plantas espinhentos. Mas então, se esse é o posto de segurança, cadê ele? Algo me diz que eu sei quem é o figura. Ah, quem será que é o figura, né? Quem será que é o figura? É o lampião. Hum, são bem espinhentos. Tá, não achavam só esses cactos. Me lembro muito a minha irmã, pra falar a verdade. Por quê? Em caso, lados em uma casca fria impenetráveis, cercados de espinhos por todos os lados. Que nem ela. Olha, não tô enxergando muito bem a semelhança. Não é semelhança física, mas é uma questão de atitude. Cachaça. Um pence feio. Uma corda. Olha, uma corda no chão. Hum, parece que ela tá amarrada pra pegar alguma coisa. Uma armadilha no lugar desse? Espera aí, já sei. Vai ver, alguém tava tentando lançar um touro aqui dentro, mas errou o alvo. É, Ema, certamente foi um touro. Você tem uma imaginação tão fértil, senhorita cientista? Olha o que parece, telas monitoram as salas de provas. Tá, tem uma luzinha piscando. Tá escrito, gravando. Aposto que podemos usar esse computador pra verificar quem entrou e quem saiu de lá. Isso é verdade, né? Um monte de cachaça. Aí tem um varal aqui. Pra mim ele parece mais uma fantasia do que um uniforme. Capa de couro, calça de couro. Pera, qual era o nome dessa peça de roupa mesmo? Ele era ponche, ponte, ponto. Ah, lembrei, era pancho. Pensando bem, não, não, não. Não acho que é isso. É poncho. Mas acho que vou manter as informações seguidas. Ele trouxe cachaça pro trabalho, mano. Que porra é essa? Atrás dessa porta fica a sala de provas. Vamos entrar logo, então. A porta tá trancada. Você esperava mesmo que ela não estivesse? Acho que precisaremos de permissão de alguém. Puta que pariu. Eu vou ter que sair daqui, né, mano? Essa porta vai e vem e faz lugar pra ser um salão daqueles faroeste. Mas fecharam ela com pregos. Olha só, não dá pra entrar por aqui. Tá. O cacto cairia em cima do sujeito. Tá, nada de mais essas porras. Ai, ai. Tá, vamos ter que sair daqui, né, gente? Vê se que ninguém... Será que a gente vai conseguir entrar aqui no... Alguém aqui pra conversar? Ah, não. Não. Centro de detenção. Parece que a senhorita Ciel está sendo interrogada. Espero que os inspetores não estejam gritando com ela. Como você conseguiu matá-lo em dois lugares ao mesmo tempo? Dá pra imaginar? Como ela iria responder uma pergunta dessas? Espera aí. O chefe de polícia disse que eles apreenderam o culpado no departamento de polícia. A gente volta depois. Tem alguma coisa aqui na advocacia? O que fazer? A gente devia começar por aquela coisa. Se diz o mistério da vítima. Tá. Departamento de polícia. Ok. Para isso. Prenderam o departamento de polícia. Então eu vou voltar pra lá, né, porra? Aqui não tem nada, né? Alguma coisa pra conversar com ela? Não parece que não tem nada pra conversar com ela, né? Não, não, não. Não tem nada demais. Não, não, ela só enrola. Se parar pra pensar, eu podia ter tirado essa foto da sala de segurança. Mas até eu perco o controle de vez em quando. Então a senhorita seguiu direto passando do crime? E escalei a cerca de Aram pra tentar deter o homicídio. E sim, foi naquele momento que eu tirei a foto. Ou seja, cinco minutos após o crime. Esses cinco minutos é que são o problema. A falha do meu depoimento, como foi dito. Cinco minutos não foram o problema, senhoritário de lá. Mas assim é só mentira. Escuta aqui, jovenzinho. Eu já tive depoimentos ignorados no passado. E não pretendia deixar isso acontecer de novo. Como daquela vez. Daquela vez. Tá, não vai me dizer nada. Mas daquela... Ela não... Ela não fica falando, tá ligado? Tá. Essa L9 ainda não acabou. Não, ela não vai falar. Mas ela podia nos dar informação sobre o tal do SL9, né? Parece que é um caso passado e que ainda tá de pé. Ai, mano. Que mina estranha. Tá. Encontramos esse crachá aqui no estacionamento. Bem, não há dúvidas é do Bruno. Mas tem o mesmo número de matrícula do homem que foi morto no departamento de polícia. Mas isso é impossível. Queria eu poder afirmar isso com tanta certeza. Ai, incidente SL9. Aquele incidente abriu os meus olhos pra verdade. De que não somos nada pra eles. Dispensáveis. Dispensáveis? Pra quem? Dois anos atrás, foi o maior caso que eu tinha encarado até então. A polícia e os promotores estavam desesperados para conseguir provas definitivas. E eles não o solucionaram? Solucionaram, sim. Uma solução bem clara. O suspeito foi capturado e executado. Executado? É, o culpado sofrendo a devida punição. Mas claro que isso é impossível. O único porém foi que eles nunca acharam provas definitivas. Nenhuma. O que? Mas... Meu Deus, meu celular começou a fazer... Barulho! Ai, vem tomar na bunda, meu celular. Do nada, véi. Do nada, viado. Só falar meu burro. Vamos lá. Mas o que? O culpado não foi executado? Com base em provas questionáveis. Provas inventadas. Ah, é por isso que ela odeia os promotores. O quê? Tá dizendo que executaram um homem com base em provas forjadas? E a melhor parte estava por vir. Vários meses depois, todos os investigadores envolvidos no caso foram afastados. Alguns rebaixados a guardas, outros ficaram sem emprego. E a senhorita estava entre eles. Estava, assim como outra pessoa que vocês conhecem. Espera, será que é o... Exatamente. O inspetor Jacó Lampião. Ou melhor, Unidade de Segurança do Departamento de Polícia Oficial Jacó Lampião. Éramos inspetores profissionais e analisamos o caso sob todos os pontos de vista. O Jacó, em particular, estava muito determinado. Mas aí, acabou. E ele foi rebaixado. Mas, ele nunca se esqueceu disso. Assim como eu também não. Vocês não esqueceram o SL9? Tinha um outro lado nesse caso. Um lado escondido. É isso que estamos investigando agora. E nenhum advogadozinho de escritório caro vai nos impedir. Espera. As marmitas que a senhorita vende... Eu sou havendo marmitas nessa instituição maldita por um motivo. Venho pra me encontrar com velhos. Namorados que me ajudam a investigar. Os ex-namorados da senhorita Angela. Quanto será que ela tem? Justo após os inspetores do SL9 desaparecerem, nós achamos novas provas. Tem de haver uma ligação. Aí, novato. O que foi? Vejo que você realmente está determinado a investigar esse caso. É, tô. Então, esse é melhor ficar com isso. Uma marmita de filé a Osvaldo Aranha? Conheço um cara que pode ajudar vocês se o subornarem com esse lanchinho. Ótima pra deixar o oficial Lampião de bom humor. Ah, senhorita Angela. O oficial Lampião, por acaso, ele é o seu... É... Vocês dois são... Vocês dois são... Tão namorando? O que quer saber? Só estou curiosa pra saber o que aconteceu com ele. Antigamente, quando ele ajudava a minha irmã com os casos dela, ele era tão gentil. Ele e a minha irmã eram tão próximos que chegava até bater uma inveja. E ele também era gentil comigo naquela época. Ou seja, quando o oficial Lampião era inspetor. Mas agora, ele está tão distante. Eu e Jacó só estamos nos ajudando numa investigação. Estamos tentando fechar esse capítulo de nossas vidas. Nada menos e nada mais. Ah, entendi. Obrigado. O oficial Jacó Lampião. Tá bom. Até sei pra onde eu tenho que ir, né, mano? Departamento de polícia. O lugar tá frenético. Por favor. Ah, essa voz. Uma marmita de filé, por favor. Ah, são só vocês. Espetor Gaspar. Eu não tenho tempo pra ficar de papo pro Ar-Chapa. Sou um homem muito ocupado. Eu preciso mesmo de uma marmita de filé da Marmitolândia. Ah, tipo... Essa aqui... Na verdade, ela não tá à venda. Acho que esse foi o som do coração dele se despedaçando. Não é hora pra desespero. A gente pegou o nosso caminho. Só precisamos de provas agora. O criminoso tá falando... Ficou sabendo se foi a menina dentro da sala de provas do Departamento de Polícia, Chapa? No mesmo dia que um inspetor foi morto no estacionamento do Ministério Público, outro inspetor foi morto no Departamento de Polícia? E quanto ao assassino, já tem algum suspeito? Bem, tinha um suspeito. Nós acabamos de prender ele. É o maior escândalo dessa delegacia nos últimos anos. Tá todo mundo em pânico. Mas me diga, inspetor, quem foi? Olha, Chapa, eu só sei que eu preciso de uma marmita de filé pra ontem. Esse lero-lero não enche a barriga de ninguém, muito menos a minha. Espera, não vai embora, não. Se quiser descobrir mais, vai no centro de detenção, Chapa. Já devem ter terminado o interrogatório, então ele deve estar lá chorando. Até mais. Ele saiu correndo pra dentro da sala de provas. Bem, até agora se investigar, você tá correndo bem. Ah, vamos ter que ir pro centro de detenção, né? Tá. Departamento de Assuntos Criminais, Posto de Segurança. Não, não, não. Não é pra cá, aqui a gente voltou pro mesmo rolê onde a gente estava, né, mano? Aqui. Mas, sabe, eu estou mais otimista sobre a nossa situação aqui, pelo menos um pouco. Quero dizer, eles pegaram a pessoa que esfaqueou o Inspetor Bonfim, não? Bom, é o que parece. É melhor não pensar muito nesse assunto por agora, só vai confundir a minha cabeça. Mas o que é que foi isso? Senhor, é o que eu estou dizendo. Eu, autor do crime. Eu diria que foi autorado. Senhor, eu diria assim. Ah! Oi, saudações, senhor. Espera aí, você não é estranho. É o Dalton, né? Senhor Espada, ele está nas proximidades, senhor. Eu vim aqui pro ordem do chefe de polícia, senhor. Eu trouxe o relatório, senhor. Oficial Dalton! Você trabalha como guarda aqui no centro de detenção? Não, senhora. Não trabalho, eu sou só um policial perdido como uma mosca, senhora. Ah, entendi. Veio aqui entregar o relatório? Não, senhora. Eu, é, como se diz... Espera, ele não é o... Será? Ei, oficial Dalton, você não é o... É... Autor do crime, oficial Dalton, se apresentando, senhor. Hã? O quê? Por essa eu realmente não esperava. Porra essa. Senhor, sou um policial a serviço do departamento de assuntos gerais, senhor. Senhor! Ai, meus tímpanos, eu consigo ouvi-lo sem problemas, oficial Dalton. Eu tinha um serviço naquele dia, senhor. Daí eu fui pra sala de prova, senhor. A sala de segurança em frente à sala de provas está vazia, senhor. Ou seja, normalmente teria alguém vigiando a sala das provas. Positivo, senhora. É porque a sala das provas guarda a prova, senhora. E o segurança era ninguém menos que o oficial Lampião. Oficial Lampião? Foi então, senhor, que por acaso eu vi um monitor na sala de segurança. E foi lá que eu vi, senhor. Uma pessoa suspeita na sala das provas. Uma pessoa suspeita, senhor. Uma pessoa suspeita. E o que é que esse doido está fazendo? E o que aconteceu depois? Depois disso, senhora, tudo ficou preto. Eu vi vermelho, eu apaguei. E quando eu acordei, eu já estava aqui no centro de detenção. Quanto tempo você passou desmaiado? Dias? Ei, se me permite perguntar o que aconteceu com a sua mão. Senhora, não havia ninguém lá pra enfaixar o meu ferimento, senhora. Então eu improvisei, senhora. Matadura na mão. Que nem a senhorita Ciel. Mais uma semelhança entre esse caso e o caso de estacionamento. Uma coisa de cada vez. Conte-nos como você machucou sua mão. É, sem querer ser indiscreto, mas você é o autor do crime, certo? Você matou o inspetor Bruno Bonfim na sala das provas, né? Senhor, por favor, não olhe pra mim com esse olhar de cachorro pidão. Se for pra me rotular como autor ou vítima, senhor. Me rotule como vítima. É, por mais que eu quisesse, você está preso. E bem vivo, por sinal. Ah, é bom, isso é verdade, senhor. Acho que realmente é o que é. Você conhecia a vítima, o inspetor Bonfim? Bem, senhor. Se eu tivesse que rotular como estranho ou completo estranho, eu estarei inclinado a rotular ele mais como completo estranho. Ou seja, você não conhecia isso. Senhor, eu trabalho em um departamento minúsculo e isento de luz e calor humano. Portanto, não conheço nenhum. Bem, se ele era um completo estranho, por que você esfaqueou? Senhor, eu não tinha nenhuma intenção de matá-lo, senhor. Nenhuma zinha. E também não tenho nenhuma lembrança de tê-lo matado, senhor. Vamos saber que tem alguém aqui que é ainda mais confuso que eu. E a sua mão? Isso aconteceu quando o inspetor Bonfim foi esfaqueado? Bem, senhor, o que houve é que eu é... Não é melhor que você confessar logo? Mas, senhora, senhor, eu... Não havia nada que eu pudesse fazer. Nada que eu pudesse fazer? Senhor, pra falar a verdade, senhor, quando tudo aconteceu, quando o inspetor apontou a faca pra mim, eu soltei um berro, senhor. E quando eu dei por mim, eu estava desmaiado. Quando você deu por si, você... Como é que é? Aí, quando eu abri os olhos, eu estava só na sala das provas, senhor. Sozinho. Isso porque o inspetor Bonfim tinha desaparecido. O quê? E quando eu olhei pra baixo, eu vi minhas mãos banhadas de sangue, senhor. Ah, tamanho foi o choque e a angústia, senhor. Consegue imaginar como eu me senti? O corpo da vítima desapareceu. Hum, é uma história e tanto. Isso tá ficando cada vez mais estranho, né, mano? Vou apresentar isso pra ele. Poderia dar uma olhada? Epa, é isso, senhor, é isso? Isso o quê? Estava dando um branco na minha mente até esse exato momento. Mas agora, senhor, eu lembro. Eu lembro, senhor. Quer dizer que você lembra do que aconteceu? Exato, esse crachá, senhor. Ele foi a causa de tudo. Este crachá? Exato, senhor, exatamente ele. Mais exato que isso, impossível, senhor. Não há. É melhor eu analisar isso mais a fundo. Pode me dizer o que exatamente você lembra? Bem, senhor, pode-se dizer que eu sou um guardinha perdido. Um cordeirinho perdido, até. Eu não sabia que o senhor inspetor Bonfim era quem estava na sala das provas. E por isso você achou ele suspeito. Senhor, eu entrei na sala e pedi pro homem mostrar o crachá. Bem, até aqui não faz mais que essa obrigação. É isso mesmo, senhora. É isso que eu venho tentando dizer. Certo, você pediu o inspetor Bonfim pra mostrar o crachá. E aí, o que ele fez? Aí que tá, senhor. Ele puxou uma faca contra mim. O quê? Senhores, eu garanto que fiquei tão chocado quanto vocês estão agora. Aí eu agi e pulei pra cima dele. O inspetor Bonfim puxou uma faca contra ele? Faça os outros antes que façam com você. Palavras do meu pai, senhor. E o que aconteceu depois? Bom, os meus olhos, senhora. Tudo então se apagou. Quando eu acordei, estava aqui. Sei. Mas então, oficial Dalto, por que prenderam você? Como assim, Emma? Vamos revisar os fatos. O oficial Dalto não conheceu o inspetor Bonfim. E a vítima que ele viu na cena do crime não apresentou o crachá. Ou seja, não temos como ter certeza de que a vítima era a mesma vítima. E com esse corpo que desapareceu da sala de provas, nem dá pra saber se alguém morreu mesmo. É isso mesmo, senhora. É isso, isso. Era isso que eu queria dizer. Ou melhor, eu disse uma coisa parecida com isso. Ué? E mesmo assim, veio parar aqui. Eles disseram que tinha que ser ele, senhor. Naquele dia, naquela hora. O senhor Bonfim definitivamente estava na sala das provas, foi o que eles disseram. Mas você não se lembra claramente dos eventos? Não, mas a fita de vídeo me mostra bem claramente. Que? Fita de vídeo? Na câmera de segurança. O crime, o meu crime, o crime que eu jurei reprimir. Ele está lá, eu, na fita. E você só conta isso agora, criatura? Eu sinto muito, muitíssimo, senhora. Tom, me leve o meu distintivo, eu não o mereço. Não precisa, eu já tenho um. Eu acho melhor darmos uma olhada na cena do crime. Esse cara é estranho pra cacete, né? Bom, não temos outro lugar para ir, né? Do que ir no departamento de polícia e ir no posto de segurança. O que a gente vai conseguir entrar, mano? Isso vai ser difícil, né? Porta trancada. O problema é que a gente vai ter que encontrar o jagunço aquele, né? Esse aqui vai ser o mais complicado. Departamento de Assuntos Criminais. Senhor Verlice, olha quem está na frente da mesa do chefe dos inspetores. É o chefe de polícia Gentili. E você tem 100% de certeza que isso é tudo? Sabe quais são as consequências que tiverem deixado passar algo? Sim, senhor. Tenho quase certeza que é isso. Provavelmente tudo mesmo. Nós conferimos. Debaixo da poltrona, atrás do computador, dentro da cafeteria. Entendi. Bom, se descobrir mais alguma coisa, me avise na mesma hora, combinado? Sim, senhor. Vamos fazer outra limpa na área. O inspetor chefe parece um tiquinho intenso. Olha só, veraz o grande, como tem passado. Bem passado é um mau passado. Oh, senhor Gentil. Positivo e operante, senhor. Por que você está batendo continência para ele, senhor Veríssimo? Como vão ficar as coisas com o Eduardo? Quem? O Espadinha? Ah, sabe como é. Está passando por uma comissão de inquérito. Coisa simples. Parece mais um interrogatório. Bom, o garoto só tem dado problemas desde as coisas no ano passado. Fala do incidente no Lago Cabassa? Não é muito bonito um procurador de alto calibre se apresentando como réu, sabe? Ah, e você levou outro homem a ser condenado naquele caso, não é mesmo, veraz? Vão caro, mano. Uma lenda viva, invicto em seus 40 anos de profissão. Até que você armou tudo no tribunal para fazê-lo ser preso por falsificação de provas. Espera aí, eu não fiz nada de errado. Ele realmente falsificou as provas. Enfim, o Ministério Público anda meio caótico desde então. Diria até que esse pessoal faria de tudo para recuperar a reputação. E, bem, dependendo do que a comissão de inquérito decidir, pode ficar feio para o Espadinha. O quê? Incidente. Vou te contar, isso é bizarro, sabe? Um inspetor sendo morto logo no território deles. Deles? Do Ministério Público? Cientificamente falando, é impossível. Eu sei, mas é o que apontam as provas. Bom, o filme foi esfaqueado em dois lugares ao mesmo tempo. É, é o que eles dizem, é, mas não foi, né, cabeça? Quais provas? Epa, verado, eu não posso sair por aí revelando nossos segredos a todo direito. Especialmente esse aqui, ele é meio sensível e confidencial. Bom, já esperava por isso. Sinceramente, esconder coisas é o que eu mais odeio fazer. Segredos, não gosto mesmo. Não vou te contar, viu? Como dá trabalho fazer o inspetor-chefe ficar de boca fechada? Ah, aquele homem que o senhor estava atazanando ainda agora? O quê? Vocês viram aquilo? Ups. O que será que ele queria do inspetor-chefe? Vamos sentar e perguntar pra ele diretamente e discretamente. Ai, meu pai, que vergonha fazer você assistir aquela cena. É, mas então, o que o chefe da polícia queria do senhor? Estão vendo aquilo ali? É a mesa do Bonfim. Ele me pediu pra investigá-la e tentar achar qualquer coisa que pudesse ser uma pista. Já tiraram até a última bactéria da lata de lixo dele. Não sobrou nada do inspetor Bonfim por aqui? Claro que não. Bom, tirando isso aqui. O quê? O senhor ficou com uma coisa? É, fiquei. Digo, não era nada de importante. Ele nem terminou de escrever. É o registro de um item perdido, mas está pela metade. Item perdido. E o que foi que o inspetor Bonfim perdeu? Data marcada. 21 de fevereiro. Documento preenchido pelo Bruno parcialmente. 21 do 2 é a data. A ser apreciado pelo chefe ainda. Melhor eu voltar e investigar-se no CRI do que no departamento de polícia. É estranho, né, mano? Permissão pra entrar? No propósito, posso lhe pedir um favor? Ora, vejo um só. Nunca pensei que justamente o Veraz viria a pedir ajuda. Podemos investigar a sala das provas? Não. Não vai deixar, né? Veraz, Veraz. Aliás, quero saber, desculpa. Eu não faço questão de investigar ela, não. Veraz, eu pareço ser tão egoísta assim. Oi? Digo, se alguém me pedisse 100 reais emprestado, eu dava. Claro que eu dava. Então, por favor, vasculhe a sala à vontade. Vai fundo e faça bom proveito. Nossa, realmente isso só mostra que nunca se sabe até perguntar, né? Quanto a você, tome aqui. Pode pegar emprestado. Ei, espera aí. Isso aqui é um crachá. É um cartão especial pra visitas. Sim, senhor. É uma grande honra, senhor. Podem ir. Mostra aí do que são capazes de vir. Até mais, criançada. Cara estranho, né, pro chefe de polícia? Ele fica perfeito em mim. Você não acha? É um crachá de verdade. Você parece feliz. Sim, senhor. Porque, senhor, agora a gente pode entrar na sala de prova, senhor. Começo a achar esse lugar uma má influência pra essa criança. Tá envolvida num crime, né, mano? Acaba sendo uma má influência, né? Então, vamos lá. Atrás dessa porta fica a sala de provas. Agora nós temos o crachá. Vamos entrar logo, então. A porta não quer abrir. Ah, olha só. O leitor de cartões está desligado. Onde é que a segurança só estava com a cabeça? Tarde, cambado. Põe me diga o que foi que aconteceu pra cá. B, tinha ficado tão jururu. Oficial Lampião, tinha que ser ele. Mas que cara é essa? Essa, tinha que ser ele. Vocês já devem ter descoberto que esse aqui é o meu engenho. É, viemos aqui pra investigar a cena do crime. Eita, Josh, olha só esse cartão do seu casaquinho. Por essas bandas, isso aí vale bem mais do que um distintivo que nem o meu. Eita, Josh. Oxe, vocês estão amiguem aí porque... Bora, moçada. A cena do crime está só na espera. Mas que o leitor de cartões está desligado agora. Já que estamos aqui, podemos fazer algumas perguntas? Você me perdoe, cabra, mas não estou com cabeça pra ficar lenga-lenga com vocês. Ah, então, você está ocupado? Não foi o que eu disse. Eu disse que não estou com vontade de falar com vocês. Não, você disse que não estava com cabeça pra ficar de lenga-lenga com a gente. Bom, vou dar pra ele o presentinho. Esse cheirinho... Ah, me fala lembrar do Nordeste. Oficial Lampião, então você é lá do Nordeste? Eu não, só vi uma reportagem na televisão outro dia aí. É do meu xodózinho? É, a senhorita Ângela, ela... Mas como assim? O que foi? O que aconteceu? Uma marmita de filé? Entendi. Uhum, entendi, sim. Tá, mas eu não... O que significa isso? Marmita de filé entregue ao oficial Lampião. WTF? Tá certo, cabritinha. Manda bala. Pode perguntar... Até que enfim, parece que... Ele está disposto a colaborar. É, você é o encarregado pela segurança da sala de provas, não é mesmo, oficial Lampião? Muito observado, cabritinha. É um trabalho bem fácil até, eu fico agradecido por isso. Na verdade, o oficial Dalton, no centro de detenção, quem contou isso pra gente? Ah, aquele cachorrinho em Xoxo? Pobre coitado, eu vivo errando o nome dele, chamando ele de Daltônico. Ele nos deu uma certa informação. Diz que quando o assassinato ocorreu, o senhor não estava vigiando. Olha, eu não devia falar isso pra vocês, mas desde que eu fui tirado do meu cargo de inspetor há dois anos atrás... É, pode não parecer, mas eu perdi aquela paixão pela profissão, sabe? Mas então, o que é que você estava fazendo por volta das 5h15 quando o senhor Bonfim foi morto? Bom, acho que eu estava na estrada em cima do meu corcel, o Veloz. Não esquecer, ele estava no trânsito com um cavalo chamado Veloz. Não tem nem pra que ficar aqui, essas máquinas modernas ficam de olho num lugar melhor do que qualquer pessoa. Você se refere ao sistema das câmeras de segurança? Eu não sou muito bom com essa tecnologia, é tipo aqueles legumes cozidos que gostam de servir junto com filé, sabe? A senhorita Angela nos contou uma coisa, ela disse que você era inspetor até uns dois anos atrás. Sempre foi o meu sonho ser um cão farejador da justiça nas cenas do crime, mas isso está no passado, o sol já veio. Você ainda está investigando o incidente SL9 junto com a senhorita Angela, não é mesmo? Aquele caso era meu, ficou registrado que ele foi resolvido, mas eu sinto que tem caroço nesse angu. Eu não consigo deixar isso pra trás. É, isso é tudo. Mas, afinal, que tipo de caso foi esse? A gente não para de ouvir o nome dele, mas ninguém fala o que aconteceu exatamente. Tem coisa que é melhor nem saber, cabretinha. E de um jeito ou de outro, o caso foi oficialmente encerrado antes de ontem. Antes de ontem, o dia do nosso caso. Pois é, a realocação de provas. O Eduardo também falou dessa realocação. Eu só sei que umas duas dessas máquinas fazem, não é assim? Duas só? Tem tipo umas dez. Eu disse, cabrita. Eu, mais máquinas. Gosto tanto delas quanto eu gosto de folha acompanhada do meu filézão. As mais fáceis de eu entender são as câmeras de segurança. As câmeras que o oficial da auto mencionou. Se nada acontece, feijoada, elas se apagam automaticamente algumas horas. O oficial da auto e o inspetor Bonfim estão em alguma dessas filmagens? Acho que devem estar. Você acha? Você é o responsável pela segurança? Ah, mais uma coisinha. Pra entrar na sala de provas, vão precisar de um crachá. Por isso tem um leitor de cartões na porta. Esse leitor deixa registrado todos os crachás que são usados nele. Eita. Então tem um registro de crachás. Espera aí. Eu já vi isso antes. Desculpa, cabritinha. Mas mais do que isso eu não posso te mostrar. Oi? Ainda não me falaram se isso tem alguma coisa a ver com o caso. Sr. Veríssimo, eu vi um número no registro ainda agora. Um número que eu já vi antes. Talvez haja uma forma de provar que esse registro está relacionado ao assassinato. Realocação. Perdoe a ignorância, mas poderia me explicar como funciona esse processo de realocação? A gente guarda só provas de casos já resolvidos nessa sala. Elas ficam sob a supervisão do inspetor designado por dois anos. Pra gente reinvestigar se der zebra e tiver ocorrido algum engano, sabe? E o que acontece com as provas depois que se passam dois anos? São levadas pro sono eterno no cofre do subsolo do departamento da xerifa deste condado. E é isso que a gente chama de realocação. Acontece todo mês de fevereiro. Agora sim, entendi. A realocação, depois que se passa dois anos após um crime ser resolvido, ele é encerrado de vez. Morre. Nunca mais é retomado. Nunca volta a investigar. E isso aconteceu com o SL91. Bom, vou apresentar pra ele o cartão. Tá vendo isso aqui? É o crachá da vítima. Ah, aquele que vocês acharam no chão do estacionamento? O número inscrito nele é 584-2189. Oficial Lampião, mostra nos registros dos crachás mais uma vez. 584-2189. Olha, o quarto número é o mesmíssimo. Ele foi usado às 5h14, momentos antes do crime. E tem mais, só existe um crachá desses no mundo inteiro. Ou seja, quando o crime aconteceu, o inspetor Bonfim estava na sala das provas. Mas peraí, o que foi mesmo que o oficial Dalto disse? Senhor, eu entrei na sala e pedi pro homem mostrar o crachá. Certo, você pediu ao inspetor Bonfim pra mostrar o crachá. E o que ele fez? Ai que tá, senhor. Ele puxou uma faca contra mim. Se ele estava com o crachá naquela hora, por que teria que ameaçar o oficial Dalto com uma faca? Tá bom, Kalambro, você venceu. Acho que vocês podem ficar com esse registro dos crachá. Tá, tive uma ideia. Talvez eu pudesse mostrar isso pra outras pessoas com crachás por aqui. Tá bom, mano. Carai, mano. Sala das provas. Tá, tão quieto, a investigação deve ser por aqui. Então essa é a sala das provas. Dá mesmo a sensação de que estamos no cemitério. Se fosse um cemitério, teria mato e árvores ao redor, tá? Mas é pra um necrotério. Nem tento, senhor Veríssimo. Eu não me assusto fácil assim. Gaspar? Oi! Desculpa, eu pensei que fosse um fantasma. Sabe, Gasparzinho? E você achou que ia ser uma boa ideia bater no fantasma, chapa. Mas e aí, é verdade o que estão falando? Verás, eu pareço ser tão egoísta assim. Digo, se alguém me pedisse, eu dava. Então, por favor, vasculhe a sala à vontade. Vai a fundo, faça bom proveito. É, é verdade, sim. Então o chefe de polícia gentil impressa cenzinho pra quem pedir. Até pra mim. O senhor tava falando era disso? Na verdade, eles me colocaram como encarregado na investigação por hoje. Só por hoje? Chefão por um dia. Mas quer saber? Você que recebeu a permissão do chefe. Você que é o chefão por um dia. Legal, emporgante. Antes de mais nada, vocês vão precisar disso. Planta da sala de provas. O senhor não é desfaqueamento dos inspetores no departamento de polícia. Vamos apresentar pra ele o crachá. Esse é o crachá da vítima, o inspetor Bonfim. Hoje em dia, tudo é guardado em cartões e senhas. Eu não posso dar mole. Só diz isso porque eu vivo perdendo o seu. Eu também sempre esqueço que é minha senha, penso, né? Não basta só a minha foto na identificação, não. Onde é que esse mundo vai parar? O inspetor Gaspar, o revolucionário. Poderia dar uma olhada nisso? É o registro de cachaça das pessoas que tiveram no dia do assassinato. Ah é, eu fiquei sabendo os boatos. Então foi o Bonfim. Opa! O que foi? O segundo número. Não seria o do seu crachá? Seria, inspetor Gaspar. Senhor Espada? Oi? O segundo número na lista é do senhor Espada. O quê? Registro de crachás. Por que o Eduardo iria entrar na sala das provas? Ué! Ué! Que papo é esse? Eu sempre vou acreditar no senhor Espada, não importa o que aconteça. Ah, o senhor Espada está lá na comissão de inquérito agora, não é mesmo? Estão tentando descobrir quem foi o responsável por aquela falha no tribunal hoje. Sei. Acho que isso é o destino mesmo. Por mais que tente, o senhor Espada não consegue se afastar daquele caso. Aquele caso? É, aquele caso. O incidente SL9, dã. Foi o começo do fim para o senhor Espada. Talvez a gente pudesse fazê-lo falar mais sobre o caso. Vem cá, inspetor Gaspar. Quer dizer que você está sendo o chefe por um dia? Pois é, uma grande honra. Afinal, o assassinato ocorreu bem aqui no departamento de polícia. Mas se você é o chefe, por que está andando por aí sozinho? Cadê seus subalternos? Estão usando o que descobriram ontem em preparação para a audiência de amanhã. Ou seja, você foi afastado da investigação. Não. Eu vou tomar as rédeas desse caso e encerrado de uma vez por todas. No meu próprio cacifo, chato. Você também tem um armário aqui, inspetor? Ah, claro que eu tenho. Eu sou o inspetor, não sou? Eles me deram um cacifo que eu posso abrir, chato. Que só você pode abrir? Armário das provas. Esse lugar é mais cheio das tecnologias do que parece. Os cacifos aqui são programados para que somente um inspetor possa abrir de casa. Um crachá? Pois é, aí que está, chapa. É fácil perder esses crachás. Eu, por exemplo, já estou no meu terceiro crachá desde que entrei para a polícia. Que número alto? É, mas nem eu consigo perder a minha mão direita. Mão direita? Ah, está falando dessa impressão digital. É isso aí, chapa. As trancas dos cacifos são codificadas com uma impressão digital. Por isso que a gente só pode abrir os nossos próprios cacifos. Que curioso, eles parecem ser armários comuns. São o último modelo, tem até uma armadilha no puxador. No puxador? No lado de dentro do armário tem um sensor. E se a pessoa errada tocar do lado de fora, ela leva um choque. Se fosse assim, a essa altura minha mãe estaria frita. A questão é, o mecanismo da tranca é mais complicado do que parece. Inclusive, tem gente na polícia que nem sabe sobre as trancas com impressão digital. Hum, tá bom. Apresentar o caso SL9. Anotação do Inspetor Bonfim e o canivete. Aposto que o Sr. Espada foi quem ficou mais surpreso com a coisa toda. Uma ligação com o SL9? Esse foi o primeiro grande caso do Sr. Espada, sabe? Dois anos atrás. Foi a primeira vez que o mundo testemunhou que Eduardo Espada era um nome a ser temido. Mas por que as provas desse caso antigo iriam brotar justo agora? Acho que ele ainda não acabou, chapa. Talvez ainda tenha algumas pontas soltas sobrando nesse caso. Caralho. Tá, isso tá interessante, mano. Tô ficando extremamente... Sei lá, mano. Deu um nó, tá ligado? Já tava confuso o primeiro crime. Agora tem outro crime que ocorreu ao mesmo tempo. As provas vão duplicar. A gente tá na segunda linha de provas já. Meu Deus do céu. Mas vamos ficando por aqui, pessoas. No próximo episódio desse jogo, a gente vai seguir. Vamos terminar de investigar isso aqui, mano. Esse caso aqui, tá dando o que falar, né? O último caso do primeiro jogo também. Então é de se imaginar que você é foda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que você achou. Abraço, mosquete. Valeu e... Falou!